Eu sou o Iago Dora, de Florianópolis, Santa Catarina, surfista do Championship Tour. A gente tá aqui no bairro que todas as casas tem que ter no mínimo um cachorro, mais conhecido como Rio Tavares, Florianópolis. O sonho do meu pai era criar os filhos dele perto da praia, né? E a gente se mudou pra Florianópolis quando eu tinha 3 anos e aqui pro Rio Tavares quando eu tinha uns 9 anos, mais ou menos. Desde quando a gente se mudou pra cá sempre teve uma cena de surfskate muito forte, assim. Eu tive a sorte de o meu pai trabalhar como treinador de surf e mesmo quando a gente não tinha a melhor condição financeira a gente ainda se quebrava ali pra conseguir me levar nas viagens. Acho que isso foi muito importante pra mim porque eu tive esse contato desde cedo, né? Com o Hawaii, com a meca do surf. É muito doido pensar que eu sou um dos surfistas no mundo inteiro, né? que fazem parte do circuito mundial. Claro que é um privilégio, mas também é fruto de muito trabalho, né? Acho que todos que estão ali merecem estar ali dentro mesmo. Eu acho que eu sou meio obcecado por surf, assim, né? Porque se eu não tô surfando, eu tô aqui em casa assistindo surf. Mas acho que o que eu mais faço é assistir minhas próprias imagens. O tempo que eu invisto fora d'água também no surf, acho que isso acelerou muito o processo da minha evolução. Essa aqui é a Rita, minha filhotinha. Olha, ela tá com medo, ela tá me agarrando aqui com a unha. Não só de skate, de surf, tá cercado aqui o Rio Tavares, mas também de muita arte. Tem vários amigos artistas que moram aqui na região. Então é nada mais justo que botar um pouco da arte deles nas paredes também. Essa é a cozinha menos utilizada do mundo. Acabou virando bastante dos troféus. Na maioria de WQS, tá faltando algum de CT ainda, mas o dia vai chegar. Eu sou uma pessoa bem tranquila, low profile até pode-se dizer. Eu gosto das coisas simples, comer e amar, tá? Tá com as pessoas que você ama em volta. Acho que esse amor, assim, é uma coisa muito boa que te enche de alegria. Uma coisa que eu escuto bastante é, ah, você é meu surfista brasileiro favorito. É algo que é esquisito, né, de escutar. Podia ser, ah, você é meu surfista favorito, meu goofy favorito, sei lá. Acho que a minha marca pra deixar no surf profissional é essa quebra de fronteiras, assim. Não importa um brasileiro, é um australiano, é um havaiano. Acho que é um oceano e pra mim sempre foi o surf que falou mais alto e não da onde essa pessoa é. Música 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 Música